Já amanheceu. Este vai ser seu último dia no enlace como exilada. Use esse tempo para se concentrar nos desafios diante de você. Quando chegar a hora de ir para o coração da mãe, estarei te esperando ao longo do caminho. Nos vemos no coração da mãe, então. Isso mesmo. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E EU SEMPRE SEREI UM EXILADO MAS EU DISSE ISSO JÁ TÁ RESOLVIDO EU VOU TE VISITAR EM SEGREDO EU QUE VOU INFRIGIR A LEI NÃO VOCÊ VOCÊ NEM PRECISA FALAR COMIGO ESSE APEGO COMIGO SÓ VAI TE ATRAPALHAR É O MEU DESEJO QUE VOCÊ ABRACE A TRIBO VOCÊ VIVEU ISOLADA POR TEMPO DE MAIS EU NUNCA VII ISOLADA PELO SEU BEM PRECISO IR AONDE VOCÊ NUNCA VAI ME ENCONTRAR ISSO É UM ADEUS NÃO NÃO É VOCÊ ME ENSINOU A RASTREAR AONDE VOCÊ FOR EU VOU ATRÁS NÃO DESSA VEZ DESSA VEZ E TODA VEZ E TODA VEZ ESTAREI USANDO ISSO QUANDO ACHAR VOCÊ E A MÃE DE TODOS TE ABENÇOE, ELOI E A VOCÊ E A VOCÊ VOU TER QUE DEIXÁ-LO IR POR ENQUANTO PRIMEIRO A PROVAÇÃO DEPOIS VERÉI ODE OS RASTROS DELE LEVAM DEME A VOLTA ENCILADA OU MORRA OU MORRA VOCÊ DECIDE OU MORRA 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 DESCENDO ALI PELA DIREITA Você vai encontrar alguém que mal se aguenta para te ver Mas não conheço ninguém aqui Tente dizer isso a ele Nos falamos depois Que a deusa te proteja Oh, o que tá rolando O tempo da minha mãe Oi Isso me traz boas recordações Calor incômodo Ah, uma boa noite de sono E estarei pronto para ir caçar amanhã Eloy É você, não é? Por aqui É Eloy, não é? Eu me lembrei do seu nome direito Você é o velho amigo de que a Tirsa me falou? Não te conheço Estou vendo que não me reconhece Bem, faz mesmo muito tempo Pebe é meu nome Você era uma criança Quando me salvou de um rebanho de máquinas Eu me lembro Você tentou me agradecer Nunca me esqueci daquele dia Esses anos eu torci para vê-la de novo Se viesse correr na provoção Como pode ver Eu acabei não me tornando um caçador Sirvo a tribo como um costureiro em vez disso Um criador de vestuários e armadura Em preparação para este dia Eu criei um traje para você Espero que goste Quanto vai me custar? Custar? Nada Considere como gratidão Pelo que fez anos atrás Bem atrasada Eu acho que não vai me custar Tchau, tchau. 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 Desce logo daí. Já basta estar bêbado. Por que você tem que ficar escalando as casas? Ah, eu não devia subir nos telhados das outras pessoas, né? Desce já daí. Agora. Ah, é bem isso que você quer, não é? Que eu caia de cabeça. Eu quero que você use a cabeça e desça. O que você quer é que eu não me divirta. Tá, fica a noite toda no telhado, se quiser. É, eu vou ficar. Quem é o escalador? O melhor deles? Jorg é ele. As pessoas sempre dizem que o festival do ano passado foi melhor. Ou o ano retrasado. Não, eu ficarei tão alto que sumirei de vista. Prestem atenção, pois essa história será contada por vocês quando eu partir. No começo, toda a vida veio da mãe de todos. Não estava bêbado na aprovação. Poderia ter ganhado. Mas todos eram filhos dela. Todos viviam agonado no conforto de seu irmão Asso. Eloy, por aqui! Karst? O que está fazendo aqui? Cuidado. Finja que não me conhece. Eu não devia negociar com exilados lá fora, se lembra? Como pude esquecer. E que generoso você falar comigo agora. Não seja assim. Sabe bem que vou torcer por você na aprovação amanhã. Quero só ver a cara de algumas dessas pessoas quando vencer. E se precisar de algo de última hora, conta comigo. Vou te dar meus melhores preços, eu prometo. Tай. Tай. Tchau. Tchau. Amém. Amém. Tá bom, então. Tenho que ir. Boa sorte amanhã, Eloy. Amém. Em um instante, vamos abençoar a provação. Mas, primeiro, temos convidados a receber. Por dois anos, estivemos em paz com os Karsha. É hora de reatarmos laços de comércio com Meridiana. Estes enviados vieram até nós com um aceno de paz. Paz? O que é paz? Um anúncio de gratidão feito pelas mãos do Rei Sol a paz. Mota um exército sem cara! Não joguem fruta, Nora. Nora, fiéis, não joguem fruta. Sou Oceran, não Karsha. Então vou ser bem direto. O décimo terceiro Rei Sol era um Bunga assassino. Ele era! Um tirano e um monstro. Atacou minha tribo atrás de sacrifício, igual atacou vocês. Minha própria irmã foi levada. Eu odiava os Karsha. Mas o décimo terceiro Rei já morreu. Dois anos atrás. E quem o matou? O décimo quarto. Não porque ele desejava o poder, mas porque alguém tinha que pôr um fim nas atrocidades do Pai dele. É! A mensagem que o pobre clérigo pretende ler são desculpas. Direto da boca do décimo quarto Rei. Então peço. Não podem lhe dar ouvidos. Muito obrigado. Um anúncio de gratidão escrito pelas mãos do Rei Sol, Avat. Décima quarta luminescência dos Espantorosos. Parece que vou naquele lugar. Caré. Uma visitante. Dispositivo que tenha sido detectado. Como assim? Os Karsha levaram um vilãozinho num ataque assim? Que a mão de todos os mais robustos são com certeza dos frutos de sua criação. Assumem o gosto de guardar. Eles usam fogos, igual ao meu. É a deusa que deve julgar os Karsha, não eu. O passado tem que ficar no passado. Onde deixou um foco? Você é a única outra pessoa que já viu usando um foco. Onde conseguiu o seu? O quê? Uma Nora? Usando um desses? É impossível. Sua tribo teme os locais antigos. Os proíbe. Por que sou como os outros Nora? Ora... Acho que não é. Se você for explorar as ruínas do mundo metálico... O que houve? Desculpe, Lee. Ah... Um defeito. Olhe, hein? Fazendo amizade com nativos, é isso? Eu... Eu já volto. Espera. Não... Depois falamos. Tenho que ir. Uou! Acho que a ressaca está pior do que pensava. Ei... Você tem o mesmo treco que o Olin tem na cabeça. Desde quando essas coisas entraram na moda? Ele se chama Olin? Quem? Quem é ele? E onde ele conseguiu um desses? Ah, ele é só um chupim com amigos muito importantes. Passa metade do tempo escavando artefatos e a outra, bebendo e jogando. Quanto ao treco, eu acho que escavou em algum lugar. É só uma joia estranha que ele põe na cara. Ah, sem ofensa. Fica ótimo em você. Quem mais você sabe sobre o Olin? Ele é tão interessante assim? Estou ficando com ciúmes. Bom, ele vasculha as terras por ruínas, escava coisas e vende para os nobres. Quando não sucateia, está assontando. É o tipo de habilidade que procura no cara que guia sua expedição. Eu o conheço há alguns anos. É um companheiro leal, cuida da família, aguenta beber muito bem. Eu gosto dele, mas tirando isso, nada mais a dizer. Nunca vi armaduras como a sua antes. Você nunca viu aço de vanguarda? Deixe-me apresentar. Com elos, proteção anti-impacto forte para esganar um dente cerrado. Tem que ser. A vanguarda é a elite do Rei Sol. Destruidores de homens e de máquinas em um só. Pode até dar a uma guerreira nora como você mais trabalho do que aguenta. Como todo esse metal para te deixar lento? Eu duvido. É, difícil dizer. Do meu ponto de vista, parece estar de igual para igual. É, melhor eu seguir para Benson. É... Olha, talvez eu não devesse dizer, mas... É óbvio que você não pertence a esse fim de mundo. Digo, você é esperta, obviamente, talentosa e... Bem, olhe para você. Ah, do que você está falando? Você já sabe. Se um dia visitar a Meridiana, me procure. Eu te apresento o lugar e umas pessoas. Seria uma vida nova, se você quiser. Eu até te apresento para minha irmã. Ela conhece muito mais gente do que eu. Você não disse que ela foi capturada e morta pelo último Rei Sol? Ha! Capturada, sim. Morta, não. Precisa mais que alguns Karja para matar a Ursa. Ela escapou e agora é capitã de toda a Vanguarda. É uma história e tanto. Talvez eu te conte qualquer hora com um drink. Enfim, eu tenho que ir para aquele lance da benção, então... Te vejo por aí, será? Será que os Karja vieram fazer reparações? Eu não vou negar essa chance a eles. Antes já de ir ter o meu lance, se eu hats do o seu lininho. Qual o trademark? Eu não acho que as Karjaon são uma árvore, não me tilam 70 anos, mas algumas pessoas. Ou qualquer bone cosas que não eles possam Recognize. Tenho que dar o meu nome. Aliás, obviamente, posso deixar o meu elemento de Orchard que já está próximo na minha irmã mesmo antes da época. So, Sim. Vamos finale? Está ficando. A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o meio enterrados em terra solta, cavernas que os antigos abriram na rocha da montanha. Seu olho brilhou. Achei meu foco em uma caverna, como você descreveu, uma ruína dos antigos. Se explorou por conta própria, sabe tanto quanto eu sobre isso. Procure respostas nesses lugares, não comigo. Quando falamos antes, você estremeceu. Depois pareceu ter sentido dor ou medo. O seu foco te mostrou algo? Ele não mostrou nada. Eu te disse. Foi um defeito. Acontece o tempo todo. Você não sabe mentir muito bem. Sempre acusa as pessoas que mal conhecem de mentir? Só aquelas que não estão falando a verdade. Fogo e cuspe! Sou um homem saído da forja sem nada a esconder. Se não acredita, o problema é seu e não meu. O que você faz aqui, Owen? Por que veio a terra dos Nora? Arad precisava de um guia para a expedição e alguém para beber com ele. Só isso. Alguém para impedir o clérigo do sol de se perder. Quando isso acabar, eu vou voltar a explorar ruínas, em busca de sucata, traz de quinquilharias para vender. Então você é explorador? É só mais um forasteiro. Um homem precisa conseguir cacos. Eu só consigo os meus a serviço da corte do rei. Só isso. Eu não entendo. Temos esse dispositivo em comum, mas você não vê a hora de se livrar de mim. Eu já tenho todos os amigos de que preciso, garota. Eu dispenso o incômodo. Estou acostumada a ser evitada pela tribo. Esperava mais de você. Não é nada pessoal. Não é mesmo. Devia... tentar se divertir essa noite. Grande dia amanhã. É bom aproveitar todos os dias. Tem muito romance e poucas brigas este ano. Ah, eu adoro essa parte. chufa sem mãe. O que disse? Vá deitar exilada e sonhe com a vitória na provação. É o mais perto que você vai chegar. Ah, aqui é onde você dorme? com você aqui de guarda, achei que fosse o esgoto. Sua presença aqui é... Olha, olha só quem apareceu, a exilada sem mãe. Veja o que carrega a cicatriz de quando acertei você com a pedra. Essa é uma boa lembrança. Você é mesmo um imbecil às vezes, Barst. Para com isso. Uh, temos muito romance e poucas brigas neste ano. Perdeu a língua exilada? Ou quer a minha permissão para falar com os Nora de verdade? A gente viu você com os forasteiros. Estava querendo ir junto com eles também, é? Vai deixar o Barst falar assim com você? Eu não deixava. Você não conhecia as palavras da bênção? Mas ninguém ouve suas preces mesmo. Ah, você até tenta se vestir como uma Nora, mas não engana ninguém. Então é assim que vai ser com você, né? Vai ser desse jeito aqui com todo mundo exilada. Seu lugar é na mata, não no coração da mãe. E nem devia chegar perto da aprovação. Você pode sentir. E você já sabe que vai perder. Eu treinei a vida toda para aprovação. Não tenho medo de você, não tenho medo de nada. Sério? Confiança é discreta. Você não. Eu sempre penso no dia que te dê essa cicatriz. Essa é uma boa lembrança. Eu só me lembro que as outras crianças viram que você era um monstro. Mas imagino que quando conta, deixa essa parte da história de fora, não é? Eu te cortei naquele dia para marcar sua vergonha. Tudo que fez naquele dia me fortaleceu. Espera só. Eu te mostro amanhã. É, tá certo. Isso é um saco. Hora do Bast tirar uma soneca. Você vai se surpreender amanhã exilada, não eu. Ah, você vai calar essa boca? Porque seria uma surpresa. Bom trabalho com o Bast. Vai mantê-lo calado. Até amanhã, pelo menos. Ainda não nos apresentamos. Sou Eloy. Ah, eu sei quem você é. A concorrência. Os outros vão concluir a aprovação. Quase todos. Mas vencer? Isso é com o Bast, você ou eu. Vala. Muito prazer, Vala. Tem razão. Eu vou vencer amanhã. Nunca cante vitória antes da hora, menina. Minha mãe me ensinou. Agora, se me der licença, eu vou dormir. Eu pretendo estar descansada e pronta pra te derrubar amanhã. Se quiser, sua cama está ali. Ok. Valeu. Então, primeiro dia no coração da mãe. O que achou? Você nunca dormiu com os Nora antes. Pouca privacidade. Tem um... certo charme. Vale como lar, depois que é aceita. Esse é o problema. Vai achar seu lugar aqui. Eu acho. Descanse. Tchau. 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 Tchau.